Mentalidade de perdedor Meus caros, por que vocês acham, na opinião de vocês? Por que vocês acham que nenhum dos dois camaradas simplesmente consegue qualquer tipo de atenção das garotas nesses apps de relacionamento? Vamos lá Desalinhamento em relação ao que uma mulher busca num homem Que um sujeito precisa mostrar pré-seleção Isso já é conversa batida Então aspectos de solidão, desleixo com a própria aparência Sobretudo, dar a entender que você precisa daquele app pra conseguir uma garota Isso é totalmente, cara, literalmente um repelente feminino Em suma, estando óbvio ou não Verdade, meus caros, é que uma garota sempre, sempre sabe Quando você é diferenciado ou simplesmente desesperado The only messages I usually get on dating apps are from the dating apps itself A while ago I made a joke video talking about how I am literally the cover man for being ghosted or ignored And how to handle it I've tried a wide assortment of like pictures from me playing chess with like some rap legends To like really good outfits that my friend designs themselves And she's a girl and she was like, oh, these would be cool outfits And I talked about my super power Comedic time I had even picked up the bumble premium Lifetime I'm a member forever I got the super swipes And then I turned on spotlight Almost every single day I have friends that are girls And they always say John, you'll be a great boyfriend Or I can't believe you don't have a girlfriend yet And then I'm like Well, you could change that And they'd be like, nah I'd probably ruin our friendship So maybe we shouldn't say things like You would make a great boyfriend to me Because it kind of like messes my head up a little bit After a while, it kind of just came to the realization that I'm just not anybody's type Which is okay, you know Maybe my bio is too like goofy You know what I'm saying? I say that I'm a goofball I'm from the south Proud of my southern roots I would love to have adventures with people It might be my swipe right Because I truly believe that communication is the number one responsibility Of both people inside of the relationship But if you're out there And you have never had anybody match with you Or anybody interested in you Do what I do And just get a bunch of like Plushies and giant pillows It It works wonder Discurso derrotista sobre si mesmo Ou sobre sua condição social São a pior forma de se conseguir Reverter a sua situação amorosa Uma vez que é um erro juvenil Achar que uma menina vai se interessar por você Simplesmente por pena Novamente Mulheres gostam de se unir a companheiros Que as façam sentir Que ganharam algo diferenciado E acima da média Além disso Pergunta a vocês Vocês gostariam de saber Que alguém topou estar com vocês por pena? Não sei vocês meus caros Mas eu particularmente me sentiria O sujeito mais desprezível do planeta A mudança Não é vergonhoso ou humilhante Tentar esses apps de namoro Para ter uma experiência Do que são as dinâmicas de relacionamento Dos tempos modernos Mas quando sua vida amorosa Depende exclusivamente desses apps É aí que mora o problema Cara Um homem precisa ter Uma mentalidade autossuficiente Sabe? Uma rotina Bem criteriosa De cuidados consigo mesmo Eu poderia elencar aqui Por exemplo Alimentação de qualidade Academia Leitura Trabalho Estudo Tempo de qualidade Com os amigos E por aí vai E assim Ou você bate um e vai dormir Ou você não faz Porra nenhuma Tá ligado? Ou você dorme Ou você faz alguma coisa Para tentar esquecer Né? Esse vazio Que você tem De não pegar ninguém E esse negócio É muito ruim Porque tipo assim Eu tô de boa Mas bem lá no fundo A pessoa sente Que pelo menos Eu queria uma vez só Sabe? É o corpo É o ser humano A gente não tem A gente não consegue Tentar borlar O sistema Do nosso corpo Porque Deus fez a gente Assim A busca por realização pessoal E sucesso financeiro Ajudam e muito A criar uma excelente autoestima Que aliados a todos Esses fatores De desenvolvimento pessoal Já citados acima Criarão em você Uma mentalidade vencedora Com tudo isso Que eu disse até agora Consegue ver Por que os dois caras Do vídeo inicial Simplesmente não conseguem Qualquer match Nos apps de namoro A essa altura Muitos de vocês Vão colocar a culpa Simplesmente na aparência Dos dois O que é conveniente Tendo visto que os dois Não se encaixam Nos padrões de beleza Mas também é nítido Que nenhum dos dois Parece buscar uma aparência Mais masculina e diferenciada Já é sabido Que a aparência É o principal filtro De seleção De homens e mulheres Nesses apps É como se fosse Um cardápio de consumo rápido E de primeira olhada Uma piscada E a pessoa já escolhe Se arrasta para a direita Ou para a esquerda Então Preparar uma bio Interessante Mostrando todas as suas Habilidades por origami E o quanto você lê Tolstói Naquela tarde Pacata De domingo Onde nada acontece Não irá te ajudar Com 90% Das mulheres Se sua aparência física Não for competitiva O bastante Para fazer a pessoa Que está lá no outro lado Querer parar Para dar uma segunda Checada Um pouco mais a fundo No seu perfil Por fim É importante É importante não esquecer Que a finalidade Principal desses apps De namoro É ganhar dinheiro Em cima de você Não te trazer O amor da sua vida Meu camarada Foque em você No seu futuro Saia para conhecer pessoas E procure ter um círculo De amizades Com quem possa Dividir seus momentos livres Num sábado à noite Ou domingo à tarde E provavelmente Você não precisará Desses aplicativos De relacionamento Não esqueçam Meus amigos Pessoas De sucesso Gostam de se unir A pessoas Com mentalidade De sucesso Enquanto pessoas Derrotistas Ficam solitárias À espera De outras pessoas Derrotistas Com quem possam Reclamar A própria derrota Juntos Dito isso Em qual lado Você está nessa história Pensa bem nisso Antes de responder E cara No final das contas Só para a gente fechar Isso aqui Tudo que eu falei até agora Não é sobre Tinder, Bumble Ou qualquer outro Aplicativo de namoro Isso aqui é sobre Mentalidade vencedora Eu espero que Depois desse vídeo Você pense muito bem Antes de simplesmente Criar uma conta No Tinder, Bumble Badoo Ou seja lá qual foi o app Pensa muito bem Porque se as suas expectativas Estiverem totalmente Desalinhadas À realidade Dos fatos Você só vai se frustrar Ter o teu ego Extremamente mano Massacrado pela realidade Você vai perder tempo Se perder dinheiro Investindo nesses planos aí Não façam isso Consertem cara Invistam em todos Os pilares base Da sua vida Que vão fazer de você Um homem muito mais Autoconfiante E muito mais seguro de si E interessante também Não só para mulheres Mas até para amizades As pessoas gostam De pessoas interessantes Tentem resolver Essas áreas Socialização Ou sucesso financeiro Ser uma pessoa independente Autossuficiente Interessante Com assuntos E De repente cara Se pá Você nem vai precisar Desses aplicativos de namoro E mesmo que você queira Ter a experiência Vai ser muito mais frutífero Para você Do que simplesmente Tentar esses aplicativos Por desespero Por hoje é só Fiquem todos Na mais perfeita ordem Tudo na santa paz Já dizem um pouquinho E o nosso eterno poeta Vinicius de Moraes Fui Tchau 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 Tchau